Música 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 Goste não tem ninguém queijo Vai virar Deus Quando ele consegue Vai virar Deus Quando ele consegue Se buscar na alma Se você você quer Quando fica Se você quer Se você quer Diga Não tem ninguém queijo Tia Tia Tia, Tia 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 T Tia, 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 pua, chico, coletão Alebo, tia, pua, chico, coletão Tia, pua, pua Tia, pua, chico, coletão